E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Vídeo diferente hoje pra vocês, tô sem tempo de postar vídeo, cara, então pra não deixar vocês por fora da novidade, resolvi fazer esse vídeo dessa forma só pra avisar pra vocês que Rafinha não faz mais parte da banda Asas Livres ele deixou um vídeo em suas redes sociais e eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês, ok? mas antes de ouvir eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal que se inscrevessem, deixassem seu like e ativar as notificações que é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? e eu gostaria também de pedir desculpa a vocês por estar postando um vídeo dessa forma então vamos lá um vídeo de Rafinha falando sobre sua saída da banda Asas Livres Fala galera, eu Rafinha estou aqui passando para informá-los que ontem dia 22 de novembro foi comunicado por um dos sócios da banda Asas Livres, Sr. Oliveira que a partir dessa data não faça mais parte dos vocais da banda Asas Livres decisão tomada em comum acordo pelo seu sócio Jaiuto Barbosa a LG Produções, Sr. Luiz Gonzaga, havendo assim uma quebra de contrato pois é, firmada entre a gente então eu Rafinha peço mil desculpas aos meus fãs a todos aqueles que acompanham o meu trabalho a partir de agora sigo com a minha carreira solo sigo que se fecha e muitos que se abrem, tá certo? Rafinha agora é massa, é dez, breve novidades, agenda de show e muita coisa boa um beijo, com muito carinho pois é rapaziada, é isso que aconteceu aí Rafinha saiu da banda Asas Livres eu gostaria de ouvir o comentário de cada um de vocês o que foi que vocês acharam dessa saída de Rafinha da banda Asas Livres aqui quem fala é Emerson e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Vamos lá.